Oi galera, tudo certo? Hoje a gente vai reagir a Ceará e Ferroviário pela semifinal do Campeonato Cearense Espero que vocês gostem, se gostaram deixa o like se inscreva no canal e vamos reagir e depois de correteu a fota ele disse não, eu vou já, partiu para o contra-ataque esse foi o lance bonito que eu falei eu tô achando presta o vizinho, o vizinho, o vizinho o Cielo, o bonito lance, limpo tentou uma jogada mais perfeita a gente devoliu para o Cielo, tira o time do Ferroviário o time do Ceará, lá vem, corta a volta não vai marcar, eu lhe dar a vontade como o Ceará no teve essa vontade ele para a lista, marca a volta falta que eu me tiro o que ele é aqui o Ceará no Vies, a Fia é vojão O Gerardo tem várias coisas para combinar com o seu estilo. Muita água gelada, energias mais quentes, em casa ou no... Manda a dança dos famosos, no dominão, Ailon, Recalde e o Bunga todo. Renovar, Fuguinha. Tem como contratar outro Eric aí para o próximo ano. E aí, o G1, 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 o G1. Não, acho que é a realidade muito que estamos atrás. E coloca o time no G1, passa a frente com a generalização do campeonato. E aí, o G1? Esse é o first tempo, a gente vai ter gostado do país. Começando o segundo tempo. Vamos lá no lugar do Recalde. Vamos lá exemplar, vamos lá exemplar. Nossa, olha o que se ama. Quem é que age mais, né mesmo? O 10 não vai nascer O 10 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 entende . O 4 O 10 O 10 O 10 O 10 O 10 O 1 O 10 O 2 Stop Ah, meu Deus do céu. Toda vez os caras forçaram, a gente não torçam assim. Ah, minha! Não, Raíza, esse alguém tá atirando, Raíza. Mugni, entra aqui no meu celular, pai. Não entrou aí, pai. Cadê o meu teste? É pra ser. 45 minutos de teste. Ele vai dar quase 10 minutos. É pra ser teste. É pra ser pra ser. Pô, eu vou no chão, eu vou no chão. Bate daí, vem. Bate daí. Pô, mas caralho, macho. Eu juro que ela nem fez. Eu tô só ele calibrar, viu, porque ia ser bom, viu. Ele vai dar certo. E aí, eu vou dar certo. Que f***, mano. Tô acabando. 3 minutos do céu, a mão vai dar. Eu acho que é melhor essa mão adiante. 3 minutos da pra um máximo. Rádio 7, eu acho que é Rádio 7 6 para menos 12 minutos 12 minutos 12 minutos 13 minutos 13 minutos 14 minutos 14 minutos 15 minutos 15 minutos 15 minutos 15 minutos 15 minutos 15 minutos